E olha, durante o patrulhamento a polícia militar flagrou um motociclista que estava incondicional e além de estar incondicional, ele estava com drogas também lá. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata, boa tarde a você Rodrigo. Olha, de acordo com a ocorrência, policiais militares realizavam um patrulhamento por volta das 17 horas de ontem ali pela rua Bruno Maranhão de Farias, no bairro Santo Antônio. Momento em que os agentes visualizaram o autor, o homem de 28 anos, conduzindo uma motocicleta e a Marra Factor de cor vermelha no município de Castilândia, onde os policiais constataram que a placa de identificação da motocicleta apresentava em mau estado, o que chamou a atenção dos mesmos. Sendo então, dada a ordem de parada e realizada a abordagem ao condutor e verificado que o veículo apresentava débitos de licenciamento e IPVA. Durante a revista, os agentes localizaram em uma pochete que estava na ceitura do autor uma porção de maconha. Questionado, o homem de 28 anos relatou que era para seu consumo pessoal. Diante dos fatos foi dado voz de prisão por porte de droga para consumo e o mesmo conduzido à delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Foram tomadas também as medidas administrativas pertinentes à moto em situação irregular. E ainda de acordo com a polícia, o autor encontrava-se em regime de condicional. E agora vai responder por essa porte de droga e mais uma vez se encontra à disposição da justiça. Obrigado. Obrigado.